5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas que a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morena, chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E já tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas que a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morena, chorei Chorei, 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 chorei Tocou o sol, lembrei, o caba fica todo arrepiado Eita, negócio bom Eita, mano, bintê Eita, vamos, hein Você para comigo assim Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer Fique esperando você melhor Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Quero saber o que sinto porquê De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Nem mesmo eu sei porquê Nem mesmo eu sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu E quando eu estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo que eu faço pra me controlar Vou me enlouquecer Fique esperando você melhor Me chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente brincar de viver Corre lá, raiva, paredão, volume 2 Bota pra bater no paredão, meu compadre Eita, forrazinha com uma irmã Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Não tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem Tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele Deixa a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim Vai voltar É uma questão de tempo Ela me deixar Amor de rapariga Não engana não Não tem sentimento Não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber Belação Belação Uou E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Belação Tire o meu nome da sua boca Amor de rapariga Cala a boca Cala a boca Tu tem esse direito de me provocar Agora eu sou teu homem Tem que aguentar E agora só quer se fazer de santa Belação Belação Pode ficar com ele Deixa a minha vez Eu não vou dar ouvido a uma rapariga Eu sei que ela pra mim Vai voltar E o que? E o que? É uma questão de tempo Ela me deixar Belação Amor de rapariga Não engana não Não tem sentimento Não tem coração Eu sei que logo ela vai perceber Belação Belação Uou E essa é a diferença entre as duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ela rindo de você Belação Amor de rapariga Meu irmão Eita negócio bom Ai meu Deus do céu Cabaré que eu não mando Eu vejo Meu irmão Moleco frescura eu deixo Eita culpado Essa é pra gente tomar cachaça Lembrar do passado Amor de rapariga É o maior que tem E a mãozinha meu irmão Bota a piseira Bota a pressão A fita de zinco As pereça meu compadre Esse lance de amor Não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho Vou morrer sozinho Quem se apaixonou Tá ferrado Esse lance de amor Não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho Vou morrer sozinho Quem se apaixonou Tá ferrado Até gosto das satinhas Mas e aí o não é safado Que senta sem compromisso E pede tapa na raba A fita de zinco As perversas É só botada Botada Só cada menos conversa É só botada Botada Só cada menos A fita de zinco As perversas É só botada Botada Só cada menos conversa É só botada Botada Só cada menos conversa É só botada E menos conversa É minha irmã Esse lance de amor Não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho Mas e aí o não é safado Mas e aí o não é safado Que senta sem compromisso Eu sou da madrugada Eu sou da madrugada Eu sou da madrugada Esse pedido Esse pedido é meu Eu parti pra vibe Atrás da novinha Eu tava loucão Esqueci a camisinha Só que no vacilo Engravidei a novinha E nem os pais dela Não sabia ainda Que a culpa não é minha É sua Não tive culpa, amor Não tive culpa Ele é meu E dele quem botou No PPK sem camisinha 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 Eu parti pra live, atrás da novinha Eu tava loucão, esqueci a camisinha Só que no vacilo, engravidei a novinha E nem os pais dela não sabia ainda Que a culpa não é minha Não tive culpa amor, não tive culpa Foi dele quem botou na ppk sem camisinha 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 Bota a piseira, manda abraçando Arraia pra parede, meu irmão Lom do B2, ramando B2 Estourou de novo, meu irmão Chega no meu compadre A lua quando brilha falo de amor No vingado desse shot sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perto do bate sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar, lembro do sertão E canto choque pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser A lua quando brilha falo de amor No vingado desse shot sinto seu calor A noite acordado sonho com você Som ligado, fico perto do bate sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar seu coração No outro dia a gente vê Vou pra um lugar, lembro do sertão E canto choque pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser Eita, meu irmão Ô, forrazinho bom Eita, é pro cabô Fala massa, meu cumpadre Tem que respeitar Tô vendo ela de longe Ai papai que instigante Veio na minha direção Aí eu já fiquei gigante Cinco minutos de ideia Dou uma lógica, meu mano Hoje eu passo a noite bem Com ela sentando Tô vendo ela de longe Ai papai que instigante Veio na minha direção Aí eu já fiquei gigante Cinco minutos de ideia Dou uma lógica, meu mano Hoje eu passo a noite bem Com ela sentando Senta malicinha Senta delicinha Senta aqui, senta aqui Senta vai danadinha Senta malicinha Senta malicinha Senta delicinha Senta aqui, senta aqui Senta vai danadinha Senta malicinha Senta aqui, senta aqui Senta vai danadinha Senta na licinha, senta na licinha Senta aqui, senta aqui, senta, vai de nadinha Tô vendo ela de longe, ai papai que instigante Veio na minha direção, aí eu já fiquei gigante Cinco minutos de ideia, dou a lógica meu mano Hoje eu passo a noite bem, com ela sentando Tô vendo ela de longe, ai papai que instigante Veio na minha direção, aí eu já fiquei gigante Cinco minutos de ideia, dou a lógica meu mano Hoje eu passo a noite bem, com ela sentando Senta na licinha, senta na licinha Senta aqui, senta aqui, senta, vai de nadinha Senta na licinha, senta na licinha Senta aqui, senta aqui, senta, vai de nadinha Senta na licinha, senta na licinha Senta aqui, senta aqui, senta, vai de nadinha Senta na licinha, senta na licinha Senta aqui, senta aqui, senta, vai de nadinha Eita minha irmã, arraia paparidã Bora se vai com o parceiro, arraia, sai rodada Se pede que eu te dou, lá para não arraixar E aí, tá gostoso, lá para não arraixar Toma, 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 toma Parceiro, parceiro, arraia paparidã, meu irmão O parceiro aí, sai rodada, sai das antigas, meu irmão Bora pra essa, arraia paparidãzinha Senta na licinha, a danada enlouqueceu A macharada ficou louca quando ela apareceu Sorriso envolvente, eitinho sensual E pra acabar de completar, me demora e no final Juro, não acreditava no que estava acontecendo Fui direto no assunto e não podia acreditar Chegou no meu ouvido e começou a falar Vai, vai, galeguinha, chama, chama, chama Vai, dá tapinha na rujinha Vai, dá sua suor de sorrinha Vai, fico muito assim É, dá seu pedido, você me dá lá Vai, dá tapinha na rujinha Vai, dá sua suor de sorrinha Vai, fico muito assim É, dá seu pedido, você me dá lá Vai, dá da rujinha Quando ela apareceu Sorriso envolvente, um jeitinho sensual Pra acabar de completar, me demora e no final Juro, não acreditava no que estava acontecendo Sorria, me olhava e o clima foi crescendo E aí, logo logo, cheguei no final Cheguei no vidinho dela E pedi, ela ficou passando mal Vai, dá tapinha na rujinha Vai, dá sua suor de sorrinha Vai, fico muito assim É, dá seu pedido, você me dá lá Vai, dá cuca dá Vai, dá tapinha na rujinha Vai, dá sua suor de sorrinha Vai, fico muito assim É, dá seu pedido, você me dá lá Ludinga, você me dá lá E a bonzinha Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu eu Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu eu Ela é do tipo que acaba uma família Basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela Eu caí no corpo dela e me viciei Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Ela chama umas amiguinhas Uma amiga minha Chamou umas duas Elas queriam fazer loucuras Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós faltou na cama e só faltou pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta com massa na varanda Na, 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 na Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na Uma amiga minha chamou duas Na, 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 na Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós parto na cama e só parto pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente fruta, fumaça na varanda Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente fruta, fumaça na varanda E vai ter gente fruta, não quero ir embora E vai ter gente fruta, fumaça na varanda E vai ter gente fruta, fumaça na varanda E vai ter gente fruta, fumaça na varanda